Santa Maria de Toguinha, de Vila Bocorna. Muito boa noite a todos. É com enorme prazer que o rancho etnográfico de Santa Maria de Toguinha está aqui presente neste encontro de cantar de ciclo natalício a convite do rancho típico de Sama Media e Festa a quem nós desde já agradecemos o convite. Esta noite vamos apresentar, vamos dar início a estes cantares com a apresentação dos cantares ao menino. É aquilo que nós fazemos, é a representação que temos vindo a fazer nestes últimos anos. Para vós vamos cantar silêncio e paz nas seus Jesus. Ó Jesus bendito, é Natal em cada aldeia. Entrai, pastores, entrai e saímos a cantar. Venham todos ver o Deus menino. Vamos ficar então para já com silêncio e paz e nas seus Jesus. Viver o Deus. Viver o Deus. Viver o Deus. Amém. 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 Silêncio e Paz. E continuando, Santa Maria de Toguinha, porque, claro, na noite de dia 24 para o dia 25, nasceu Jesus. Salve, salve, castelo, 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 Jesus. Salve, castelo, Jesus. Salve, castelo, Jesus. Salve, castelo, 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 castelo. Santa Maria, a mãe de Jesus. Salve, castelo, 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 castelo. Salve, castelo, 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 castelo. Amém. 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 claro, com pena nossa agradecer-nos com estes cantos do ciclo natalício de cantares nomeadamente ao menino nisto que é a representatividade do etnográfico de Santa Maria de Toguinha aqueles que adoraram primeiro o menino entrei, pastores, entrei amém em um salto de prato 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 pastores, vim ao ar ter o Deus menino para nos salvar pastores, vim ao ar ter o Deus menino para nos salvar pastores, vim ao ar pastores, vim ao ar ter o Deus menino para nos salvar pastores, vim ao ar ter o Deus menino para nos salvar pastores, vim ao ar 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 precisamente pela primeira vez com os seus cantares ao menino, o rancho etnográfico de Santa Maria de Touguinha. Mas antes, claro, da sua saída, tempo ainda para que nos deixem ficar, a todos estes que aqui estiveram da noite, a vossa mensagem de Natal. Ora, já é bem-te na apresentadora. Mais uma vez, resta-me agradecer ao rancho típico de Sama MedinFesta, ao convite que nos fez. Eles que também já passaram por Touguinha. A todos vós, votos de um feliz Natal, muito boas festas para todos, um bom ano de 2019, já vamos para 2019, o tempo passa. Votos de muita saúde, muitas felicidades e até um dia. Um bem-haja a todos e muito obrigada. Obrigado a nós pela vossa passagem aqui, neste encontro encantado do ciclo natalício. E já agora, para todos aqueles que quiserem existir, mais um encontro de cantares ao menino. Este ano não será em Touguinha, mas sim na igreja de Touguinhão, de hoje a oito dias, dia 29 de dezembro. Por isso, se quiserem ir até Touguinhão, será com certeza uma noite agradável de cantares ao menino. Então, prestem-me já, então, votos de um santo e feliz Natal, tudo de bom, para o etnográfico de Santa Maria de Touguinha. E então, para a sua saída, como habitualmente, venham ver o Deus Menino. A gente, você não sabe, não sabe, mas sim na igreja de Touguinha. A gente, você não sabe, não sabe, mas sim na igreja de Touguinha. A gente, você não sabe, mas sim na igreja de Touguinha. O meu menino Jesus, vem lá e não me deminou, Santa Paz nos traz, Jesus. O meu menino Jesus, vem lá e não me deminou, O meu menino Jesus, vem lá e não me deminou, Vai no portinho de luz, é isso que eu preciso. Vai no portinho de luz, é isso que eu preciso. Vem lá e não me deminou, o meu menino Jesus, vem lá e não me deminou, Santa Paz nos traz, Jesus. Vem lá e não me deminou, O meu menino Jesus, vem lá e não me deminou, Vem a ouvir o meu espírito, o seu versículo de luz, é tão lindo pequeno, santa voz dos teus sons, é tão lindo pequeno. Vem a ouvir o seu versículo de luz, é tão lindo pequeno, santa voz dos teus sons, é tão lindo pequeno. Aplausos. 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 Aplausos.